Ela já chorou de amor, ela já sentiu a dor, ai que o romance desfeito Ela já sofreu demais, tava um estrago que faz uma saudade no peito Ela aprendeu a lição, veio pro meu coração, abriu de novo pra ela Não suportei ver mais chorar, fui correndo pra levar minha paixão pra ela Agora é só alegria, agora nada é de chorar, só amar, 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 não, que noite e dia Agora é só alegria, agora nada é de sorrir, só meter, meter, meter a cara na folia Ela já chorou de amor, ela já sentiu a dor, ai que o romance desfeito Ela já sofreu demais, já viu estrago que faz uma saudade no peito Ela aprendeu a lição, viu pro meu coração, abriu de novo pra ela Agora é só alegria, agora nada é de sofrer, só amar, 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 não, que noite e dia Agora é só alegria, agora nada é de sofrer, só meter, meter, meter a cara na folia Vamos fazer um bailão, um lugar perto daqui Um pouco muito animado, um pouco muito animado, que no ar eu nunca vi Foi a conta da cerveja e a cachaça subir Na mulherada apontar e gritar dizendo assim Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí É hoje que nós bebe, 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 bebe aí Todo mundo apertado e gostadinha na lata Muita loira e morena, vinha ruiva e molada Mulher casada e solteira, separada, é o que eu mais vi Pareciam ensaiadas quando gritavam assim Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí É hoje que nós bebe, 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 bebe aí O bailou muito animado, foi seguindo noite afora Namorado se agarrando até do lado de fora Uma gata na fogueira chegou, agarrou em mim E disse no meu ouvido, mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí Mete, 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 mete um vaneirão aí É hoje que nós bebe, 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 bebe aí E agora vem chegando o nosso gaiteiro Robertinho E agora vem chegando o meu coração E agora vem chegando o meu coração E agora vem chegando E agora vem chegando o meu coração E agora vem chegando o meu coração